Oi, oi, membrinho de Case Solving! Aqui quem fala é a Gabi. Estou aqui novamente, né? Sou a atual MC Odevi e você pode me encontrar através do meu Telegram, ou me enviar um e-mail com possíveis dúvidas desse vídeo, se quiser conversar sobre, enfim. Esse vídeo, ele vai ser basicamente o Flow de Case Solving. Então, como que a gente pode manter o nosso EP engajado aí no Flow de Case Solving. E aí, pra ter um Flow de Case Solving engajado, a gente vai falar sobre quem é o EP de Case Solving, como recuperar confiança e ações de engajamento e nutrição. Massa? E aí, quem é o EP de Case Solving? Geralmente, é um EP que passou por muitas pessoas até chegar em você, membro de Case Solving. Então, ele já teve muitos EP managers e ele se frustrou com a realização do intercâmbio. Pode ser pela pandemia, que ele nunca conseguiu realizar, e outros fatores também. E ele fez a compra do intercâmbio, pode ser que ele tenha feito essa compra há bastante tempo. Então, esse EP de Case Solving, ele é um EP que está irritado, ele está frustrado e ele está desengajado com a IESAC. E aí, o seu grande papel, enquanto membro de Case Solving, é lidar com essa frustração do EP. E pra isso, você precisa escutar ativamente ele, mostrar comprometido com a resolução daquele problema, personalizar o atendimento para as dores dele, reconhecer os erros e pedir desculpas. Mesmo se não foi você que cometeu algum erro. Peça desculpas, peça desculpas pelas gerações que não trataram ele bem. Real, assim, tente se mostrar o mais ativo ali possível pra que ele sinta confiança em você novamente. E aí, pra isso, pra recuperar a confiança do EP, você precisa cumprir os prazos de comunicação. Mesmo quando você não tem uma resposta. Se você não tem uma resposta, você vai falar. Eu não tenho uma resposta ainda, mas farei o possível pra te dar até X momento. Então, cumpra os prazos de comunicação, por favor. Peça ajuda também. Busque uma solução o mais rápido possível, porque o EP, ele está cansado de ser enrolado. Ele está enrolado por muitos anos. Então, você precisa tentar buscar uma solução para os problemas dele o mais rápido possível. E aí, depois de você recuperar a confiança, você precisa revender a experiência pro seu EP. E aí, pra isso, você precisa ter ações de nutrição. E aí, vou classificar em dois tipos de EP. O EP em espera. Esse EP, que está ali, largadinho, não sabendo pra onde ele vai. Esse EP, querendo muito o REAPD. Você precisa incluir esse EP no calendário de nutrição de CX. Então, fazer uma sinergia com o time de CX pra estar nutrindo ele. Você precisa chamar ele pra eventos do seu CL, como o Global Village, Calls the Preparation. Você precisa buscar vagas de REAPD com seus IR Partners. E fazer divulgações pra os seus EPs em espera. Então, tá divulgando as vagas constantemente. E aí, tem outro caso, que é o EP que já tá no processo de REAPD. E aí, pra esse EP que já tá no processo de REAPD, você precisa mostrar showcases de EPs que estavam em espera e realizaram o intercâmbio. Que deu bom. Você precisa incluir a ICX no seu processo. Então, faça o EP confiar em ICX também. E traga materiais de nutrição, como dicas de viagem, venda de parceiros, follow-ups personalizados. Por fim, queria dizer que o grande objetivo disso tudo é você mostrar muito brilho no olho pela proposta de valor da ESEC e do GV. E aí, você é o maior responsável, como membro de Casey Solve, fazer isso. Show! Eu posso contar com você. Bora dar muitos reaprúvidos desse semestre e resolver todos os casos desses EPs. Bora mudar o jogo. Show! Beijinhos. Até a próxima.